Bem amigos do blog TETS, nós estamos de volta, sentiram saudades? É pessoal, poxa galera, duas décadas no ar, a gente não pode nem tirar aí um mesinho de férias. Como é que vocês estão? O que que tivemos de atualização aí no mundo dos fundos imobiliários que eu deixei passar aí nesse mês e pouquinho fora do circuito, né? Vamos lá pessoal, vamos atualizar vocês então de como é que tá o mercado aí depois desse pouco mais de um mês aí de ausência, né? Nossa galera, olha só, Ibovespa 126 mil pontos, hein? Quem imaginava um ano atrás, exatos 365 dias que a gente estaria aqui, né? Neste novo momento do nosso país com Ibovespa batendo recordes aí de cotações. Só em novembro o índice subiu mais de 11% e acumula 13, eu vou repetir pra vocês, 13,73% de alta no ano. Nosso índice imobiliário acompanha, né? Com 11% no mês, porém 32% aqui de alta. Olha gente, que recuperação do setor imobiliário. Imobiliário, 32% de alta. O nosso IFIX com módicos 11% de alta no ano, né? Aos 3.164 pontos. E você aí do lado que gosta de fazer aquela apostinha, né? Aquela palpitex no blog, a gente deixa uma página, né? Que o Trix ali faz a sua, a nossa coordenação do nosso concurso semanal pra acertar o fechamento do IFIX na semana aí. A gente computa lá. Não, não, não. Se a semana vai ter distribuição de rendimentos, vamos lá, né? É o nosso Walter do Mercado. Pra quem não se lembra, aquele vidente Walter Mercado, a gente fez uma homenagem a ele e tentamos ali no blog, numa brincadeira sadia entre amigos, adivinhar o fechamento do IFIX aí, né? Dólar despencando. Queda de 7,5 no ano, 2,5 no mês, tá? Bom, de importante, relevante, retumbante aí pros fundos imobiliários foi a aprovação, então, do projeto de lei 4.173 de 2023, que é o projeto da tributação dos fundos exclusivos offshore, que também alterou aí FIs e fiagos, né? A isenção de imposto, as premissas pra gente obter a isenção de imposto, que antigamente era, ainda é vigente, né? 50 cotistas, cota negociada em bolsa, ninguém tem mais que 10%. Passam a ser, então, número mínimo de 100 cotistas, tá? Perto do que era, o que o pessoal propôs, 500. Ficou todo mundo aliviado. Tira esse fantasma aí, né, da tributação toda hora na jugular do cotista vindo de cena e deixa o pessoal aí animado, né, pra mais um período de tempo. Tem uma regra adicional que uma família, né, a mesma família não pode ter mais que 30% do PL do fundo. Bom, são medidas aí pra continuar deixando o nosso produto fundo imobiliário como uma alternativa pro pequeno investidor, pra diversificação de investimentos, pra obtenção de renda mensal, fator previdenciário aí forte nos fundos imobiliários. A gente viu muita cotação indo e voltando. O pessoal fez aposta nos fundos de papel, no IPCA voltando, e o IPCA veio, né, meio que comedido aí. E os fundos de papel parece que não deslancharam. A gente teve uma batelada de onda aí, de receio com os fundos de high yield, né, os fundos de papel que pagavam, prometiam pagar muito, né, e aí acabaram se revelando como sendo o high risk, né, os fundos mais arriscados. O mercado também ensaiou algum tipo de retomada com os fundos de escritório, mas parece que ainda não foi dessa vez. De certo mesmo, áreas nobres, lajes que já estavam com precificação elevadas, com aluguéis elevados, continuam assim, e as regiões menos nobres seguem, né, no compasso de espera aí, de uma retomada, de uma saturação no mercado, né, dos escritórios prime, é para que o pessoal possa ir, então, buscar oportunidades ou alternativas no segundo escalão. Tivemos aí também, né, passou uma barcaça, não foi um barco, né, de oportunidades aí no tesouro direto, nos próprios fundos imobiliários, nas ações, enfim, tá tudo, todo mundo agora falando do Rally enquanto a gente estava lá há um mês e meio atrás falando das oportunidades, né, do momento que a gente vivia ali no mercado e de não deixar passar, não deixar passar oportunidades e elas se apresentam nesses momentos de maiores riscos, né. Galera estatais, né, que foi, tomaram pedrada aí, grandes e maiores destaques aí de resultados, justamente foram as estatais, todo mundo entrou num ritmo aí de medo, de receio delas, medo e receio também de tributação dos fundos imobiliários, e no final do período, o que a gente viu foi que houve uma grande oportunidade, estrangeiros soube aproveitar a entrada de capital estrangeiro, que está absurda, né, os volumes da nossa bolsa é que ainda não retomaram aí um patamar satisfatório, mas já estão bem melhores do que estavam antes, né, antigamente a gente estava negociando aí nem 18 bi, eu já estava passando da média de 20 bi, mas o volume de capital estrangeiro que vem, né, em busca das oportunidades, continua vindo, um pouco nessa toada aí do arrefecimento, controle da inflação aqui e lá fora também, que vai permitir com que os bancos centrais ou parem de subir os juros, né, ou mantenham aí a expectativa de uma redução mais intensa nos juros, tem expectativa de redução de juros de novo do Copom, enfim, né, um processo de resfriamento ali, né, das preocupações e tudo isso com um desfecho, né, de ativos que estavam ali à deriva no mercado e passaram a ser disputados novamente, tá. Pessoal, a nossa pegada aqui nos vídeos é sempre trazer para vocês o máximo de informações possível, né, nas assinaturas dos produtos e serviços, vocês vão receber isso em base diária. Nos vídeos a gente vai tentar fazer um pouquinho mais espaçado, falei para o pessoal que ia tentar fazer semanal, acabou ficando mensal, vou tentar levar essa toada aí, se tiver novidades, se tiver algum grande fato, algum destaque aí a gente traz para vocês e não se esqueçam aí, né, a gente vai ter um evento aí na próxima semana, vou tentar tomar um café, né, um café com vocês aí ao vivo, né, eu vou trazer mais informações desse evento, mas save the date, né, guarde a data aí dia 5 de dezembro, quem estiver aí pela capital paulista ou estiver em São Paulo, prepare-se para o café com o Tetsner ao vivo, né, quem puder, vou ficar muito feliz de contatá-los, recebê-los, eu vou deixar no vídeo aqui o link para o pessoal reservar, são poucas vagas, tá, pessoal, é na faixa, não precisa apagar não, é na faixa, e eu vou estar lá presente para a gente trocar ideias, conversar, tomar um cafezinho e levar para vocês aí o que eu puder de informações e novidades dos nossos fundos imobiliários, tá bom? Bom, estejam todos convidados, quem quiser tomar aí o café com o Tetsner ao vivo e bora lá, que a gente ainda tem bastante coisa para fazer, tá? Eu trago depois mais informações para vocês de quando vai ser, mas se você já estiver interessado, já quiser ir reservando sua presença, deixa aqui embaixo no vídeo os comentários, tá bom? Até mais, fui, braço! Tchau, tchau!